Olá, eu sou o Rodrigo Serra, especialista de aplicação de produtos da Caterpillar e hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito da retroescavadeira da série F2. Hoje nós vamos falar um pouco mais das características da retroescavadeira F2 que te ajudam a obter mais desempenho e rendimento em seu canteiro de obra. Localizada na parte traseira da máquina, nós temos a alavanca do fluxo auxiliar combinado. Esta alavanca faz a alteração entre os fluxos unidirecional e bidirecional. Com a alavanca na posição vertical, nós temos o fluxo bidirecional. O fluxo bidirecional é utilizado para ferramentas como o polegar hidráulico ou o sem fim. Na posição horizontal, nós temos agora o fluxo unidirecional. O fluxo unidirecional é utilizado para ferramentas como o martelo hidráulico. O fluxo unidirecional é utilizado para ferramentas como o martelo hidráulico ou 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 o martelo hidrául